Oi pessoal! Hoje eu tô aqui com uma convidada muito especial que é a Jenny! Oi! No canal blog da Jenny. Vão lá se inscrever no canal da Jenny que é muito bacana. Ela mora umas duas horas de distância daqui de casa e veio aqui passar um final de semana, um pouquinho do final de semana. E a gente aproveitou pra gravar uns vídeos. Tem um vídeo já no canal dela que vocês podem conferir. E esse vídeo aqui no meu canal que vai ser sobre pagando a língua na maternidade. Coisa que a gente mais faz, né? Coisa boa coisa que toda mãe faz, né? E vocês estavam me pedindo esse vídeo já fazia um tempinho, viu? Então eu trouxe a Jenny pra gente poder trocar as experiências aqui. Vamos! Pra gente não se envergonhar tanto, passar tanto mico, a gente vai contar alguma só. Tá bom, vamos lá! Você quer começar? Não, pode começar você. Tá. Eu não quero começar passando vergonha, vou deixar a dona da casa. Tá bom, então. O primeiro item que eu paguei a língua, assim, bem gostoso, acho que eu mais paguei a língua, é criança com celular num restaurante. Antes de ter filho, gente, eu olhava e falava, mas gente, que absurdo. Como pode essa mãe não estar controlando essa criança? Essa criança tem que ficar com o celular enquanto ela come? Que absurdo! Dá um brinquedo, dá um brinquedinho de madeira, dá um negócio pra ela. É um absurdo! Meus filhos não vão ter celular pra comer no restaurante. Nossa, eu paguei a língua gostosa com essa. Eu também paguei. Nossa! Eu também paguei. A hora que a criança começa a dar aquele pitinho no meio do restaurante e todos os olhos viram pra você, aí você não sabe mais o que fazer. Cara, o celular é o seu melhor amigo nesse momento, querendo ou não. A Sophie era do iPad. Ela, desde cedo, a gente descobriu que o iPad tinha, assim, um poder mágico que fazia ela ficar quieta. Então, o iPad foi milagroso na nossa vida, mas é os eletrônicos. É, os eletrônicos. Eu falo o celular, mas tudo se encaixa aí. É difícil o pai que não paga a língua nesse negócio, né? Nossa! Tá, vamos lá. Vamos pra... Pode ser a minha agora? Agora a sua. Então, a primeira coisa que eu paguei é a língua com a Sophie. E essa eu paguei, assim, porque todo mundo falava. Todo mundo falava, vai pôr pra dormir contigo? Não, não vai dormir comigo. Eu até dormia com ela, ficava no quarto dela, mas no meu quarto, criança não vai dormir. Criança não chega no meu quarto. Até que Sophie aprendeu a andar e ela aprendeu a ir pra minha cama. E aí, eu tinha que sair da minha cama, pegar ela, levar pro quarto dela, colocar na cama dela, esperar ela dormir. E aí, esquece, gente. Eu consegui durante um tempo. Durante um tempo eu conseguia. Enquanto ela era bebezinha, eu ia pro quarto, deixava ela lá, mas não dormia na minha cama. Depois que ela aprendeu a andar, ah, esquece. Falava, sobe aí, vem dormir. Sobe aí, deita, vamos dormir. Já apaguei a língua com essa também. E nessa situação que agora o Joshua tá nessa fase, que ele vem pra cama, às vezes ele tem um pesadelo no meio da noite, ele vem. Aí eu fico assim, ah, tá, só dorme, vai. É, tipo isso. A gente fica tão exausta, né? Eu falei, ah, é cinco e meia da manhã, daqui a pouco já começa o dia mesmo, só dorme. E também, em relação a dormir o bebezinho, que o Joshua nunca dormiu assim, nunca foi de dormir comigo no quarto. Com um mês de vida ele já dormiu no quarto dele. Eu falava também que, não, o filho tem que dormir no quarto dele, porque senão não dorme direito. E o Noah tava aí, ó, dormiu comigo até, acho que quase quatro meses, ele tava dormindo no quarto comigo. A Sophie, gente, desde o primeiro dia que ela chegou em casa, eu coloquei ela no berço dela, no quarto dela. E aí eu deitei e fiquei assim, tá, e o que eu faço agora com aquela criança que tá lá no berço? O que eu faço com aquela criança que tá lá? E foi assim. E hoje eu já não vou apagar a língua, por quê? Porque eu já estou falando que meu filho vai dormir do lado da minha cama, num bercinho. Não vai dormir na cama, junto que eu tenho medo, acho perigoso, mas vai dormir do lado, num bercinho. Não vou deixar a criança dormir sozinha, porque agora eu já não quero apagar a língua. Eu já vou sumir. Na segunda vez a gente já fica mais esperto com essas coisas. Olha, outra coisa que eu pago a língua, eu tô com a minha listinha aqui, eu tô vendo qual deles que eu vou colocar primeiro. Ah, eu descobri mais uma, depois eu posso falar. Tá, descobri mais uma. Que bom. Mais uma que eu pensei aqui. Ó, eu vou fazer essa, porque essa também eu paguei a língua bem gostosa. Antes de ser mãe eu falava, gente, é um absurdo, esse pai que fala, esses amigos meus que têm filho, sei lá, que falam que não vão em tal lugar à noite, porque a criança tem que estar na cama às sete horas da noite. Que absurdo, porque o bebê tem que seguir a rotina dos pais e não os pais ficarem escravos da rotina do bebê. É um absurdo esse negócio. Quando eu tiver meus filhos, não, eu vou levar eles, eles vão dormir em qualquer lugar, de qualquer jeito, e o horário que tiver pra sair, a gente sai e pronto que eu vou. Me identifico. Nossa, apaguei a língua, né? Eu fiz muito isso. Acho que isso é clássica, né, de quem não tem filho. E eu tinha, eu sempre tive assim, parentes, né, minha cunhada que já tinha filho, várias outras pessoas que eu já conheci que tinham filho, e eu falava, não é possível, né, as pessoas falam a marca disso aí, mas, ah, não, não, esse horário eu não posso, porque o meu filho tem que estar na cama. Ó, mas como assim? Nunca mais vai sair de casa? Não, meu filho não, meu filho vai dormir no carrinho. Aliás, você vê o estrago que faz. Aí depois você sofre a madrugada inteira, minha criança que saiu fora da rotina vai ser dois dias tentando colocar a criança de volta, na rotina aí você fala, quer saber, não vou nem sair mais, deixa, tudo bem, deixa a criança mandar em mim. Se os outros falam que, ah, não, mas o filho tá mandando em você, não, tá mandando mesmo. Ou então todos os compromissos. Mas é o que eu tenho que fazer pra sobreviver e pronto que eu vou. Ou então todos os compromissos passam a ser na sua casa, né? Vira, gira, vem aqui. Aí eu posso colocar a criança pra dormir. Exatamente. É a história da minha vida essa. A segunda coisa que eu paguei a língua, que eu paguei muito a língua, foi o seguinte, eu falei que a minha filha nunca ia ter uma babá. E daí, quando eu tava grávida, a minha sogra falava pra mim, olha, acho que vai ser importante depois tu ter uma babá pra te ajudar, pelo menos de manhã pra tu conseguir dormir, porque à noite o bebê não dorme, minha mãe falava a mesma coisa, minha cunhada, todo mundo falava isso pra mim. E eu falei pro Ciso, o quê? Tu acha que eu vou ter uma babá? Pra cuidar do meu filho. Como é que eu não vou conseguir cuidar de uma criança que é desse tamanho? É lógico que eu vou conseguir cuidar, né? Eu falava, agora ainda, eu trabalhava o dia inteiro. Eu falei, agora? Eu vou ter muito mais tempo, porque eu vou ficar o dia inteiro em casa. Então eu vou conseguir limpar a casa, não vou precisar de diarista, eu vou conseguir limpar tudo, eu vou conseguir me arrumar, eu vou ter tempo na minha cabeça. Passou um mês, gente. O primeiro mês, eu falei pra ele, eu quero uma babá. Porque a Sophie simplesmente não dormia. Ela tinha refluxo, eu não sabia que ela tinha refluxo. Então ela só dormia nessa posição, assim. E eu todos os dias dormia com ela no colo. Todos os dias. E eu não sabia que ela tinha refluxo. Até eu descobrir, ela tinha seis meses. Depois de fazer vários exames, a gente descobriu que ela tinha refluxo, mas ela já tinha seis meses. Então vocês pensam que eu passei seis meses dormindo com ela, aqui no colo. Nossa. E aí eu falei, falei pra ele, deu um mês, eu falei, amor, eu quero uma babá. Pelo menos de manhã, que daí ela chegava de manhã e eu ia dormir, sabe? Daí dava o tempo assim de eu conseguir... Coisa boa. Coisa boa. Essa da babá, eu não apaguei a língua, porque eu sempre soube que não entraria na minha realidade, então eu nunca nem sonhei. É que é que eu tenho, né? Nunca nem sonhei com a possibilidade de ter ou de não ter, porque pra mim nunca foi acessível ter uma babá na minha realidade. Então... No Brasil a gente tem essa facilidade. No Brasil, aqui, gente, é os clientes, né? A gente precisa ter uma babá, não, não dá. Então é só se a gente trabalhar de babá. Exatamente. Inclusive eu já trabalhei de babá. Porque é pesado. Pra mim, aqui eu tenho outra que eu falaria que eu não colocaria na escola antes dos quatro anos. Ai, que ilusão. Eu falei, gente, eu sou formada em pedagogia, né? Eu posso fazer homeschooling. com a criança, olha que lindo. A criança não precisa ir pra escola. Eu faço uma professora para uma criança. É um ensino personalizado. Não precisa nem ir pra escola, mas vamos ver, vamos conversar. Falei pra mim, vamos conversar essa questão do homeschooling. A gente decide mais pra frente, mas antes dos quatro anos de jeito nenhum. Então, tamo aí o Joshua aí na escolinha. Ele tem dois anos e três meses. E ele tá na escola desde um ano e onze meses. É. Então, eu... Então tamo aí, né? Paguei, paguei. A Sophie entrou na escola com dois anos. Então, eu sou de asas também. Paguei a língua. E aqui, eu não sei, talvez eu pague a língua, porque aqui a criança só entra na escola pública a partir dos quatro anos. Pra você pagar um daycare, é, assim, caríssimo, né? É muito caro você pagar um daycare. Então, na minha cabeça, o bebê também só vai entrar na escola com quatro anos. Vamos assistir esse vídeo daqui a algum tempo, né? Não. Mereço. Não sei, vamos ver. A minha terceira expectativa era que, antes de eu ter filhos, eu ia no mercado, via aquela criança se jogando ali no chão, fazendo aquela birra, e eu e o meu marido, eu tava grávida, né? Mas eu e o meu marido, a gente falava, se o meu filho fizer isso daí, é mais, olha, nunca vai fazer. Porque eu vou deixar de castigo, porque ele vai aprender, porque meu filho não vai fazer isso não, ele vai me respeitar. Isso aí é falta de pai, isso aí é falta de pai que não tá educando, que tá muito mole. Isso aí é pai que é mole, que não tem pulso firme. Essa é clássica, essa é clássica. Ai, até assim, né? Até acontecer comigo, porque, né? Eu acho que não tem um pai que não passe por isso. Olha, no mercado eu posso dizer que ainda não aconteceu. Ainda, mas assim, em vários outros lugares já aconteceu e acontece. E é isso aí, né? A galera olha feio e eu fico assim, com aquela cara de, tipo, você vai vir ajudar? O que você tá vindo fazer? Ah, gente, eu até falei pra ti, comentei isso ontem, né? Oi? O Josh abriu a porta do quarto. Eu comentei isso ontem. Quando a Sophie tinha dois anos e sete meses, nós levamos ela pra Orlando. E, se arrependimento matasse, gente, vocês não têm ideia. Era assim, foi terrível. Ela fazia exatamente isso. Ela se jogava no chão. Ó, veio dois, ó. Veio a minha filha cachorro. Que tá aqui. E veio o Joshua. Vem cá, Joshua. Ai, olha o pessoal do vídeo. Oi? E é isso, né, gente? É isso. Eu paguei muita língua, muita, muita língua. sem entender que criança faz. A minha última expectativa que eu vou compartilhar aqui hoje é que eu falava que eu não ia dar açúcar antes dos dois anos. É o mundo ideal, né, gente? Ah, não, açúcar até os dois anos, antes dos dois anos. Não, de jeito nenhum. E aí, eu fui no dentista, ele falou assim, se você conseguir segurar o açúcar até os quatro anos de idade da criança, seu filho nunca vai ter uma cárie na vida. Ele falou isso pra mim. Falei, é o objetivo. de quatro anos de idade. Tá bom. Gente, não, né? Hoje em dia tem açúcar no ar, né? Difícil, tu respira açúcar. Não deu, assim, eu consegui segurar bem. Até um ano ele não comeu nada, com acho que um ano e meio, ele pegou assim, uma coisinha ou outra, mas agora já tá trabalhado ainda. Come o molo, come não sei o que. A Sophie também tá a mesma coisa. A gente tenta controlar, mas é tudo com equilíbrio, assim, com moderação também. É, só que foi a mesma coisa, eu também queria que ficasse antes dos dois anos nada de doce, mas ela comeu doce antes dos dois anos, não teve jeito. A minha última é que a minha filha não vai ter celular. Eu falava que a minha filha só ia ter celular o quê? Com 13 anos. Eis que a gente chegou aqui no Canadá e o que acontece? As escolas... Oi, 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 Pra fazer... Pra as crianças estudarem. Então, várias atividades, várias tarefas de casa é por aplicativo de celular. E a gente chegou aqui, ela sentia muita saudade da família do Brasil e ela queria ficar o tempo inteiro fazendo FaceTime pelo meu celular. E aí, o que que eu fiz? Troquei meu celular, dei meu celular pra ela. E daí, o que que eu fiz? Paguei a língua de novo, duas vezes, porque eu me arrependi de ter dado o celular, peguei o celular de volta. E a vida é isso. Eu dei o celular, me arrependi, peguei o celular de volta. Oh, meu Deus, mãe, trazendo a câmera. Trazendo a minha câmera. Obrigada, viu, filho? Obrigada, viu? Ufa, sobreviveu. Vamos guardar aqui. E é isso, gente. Essa do celular, eu não tenho expectativa ainda. Eu não botei promessa, porque vamos ver, vamos seguir a vida e ver o que que vai ser. Mas é isso, gente. A gente pagou a língua e vamos continuar pagando. E tem várias outras coisas que a gente não vai mencionar aqui só pra não queimar mais o nosso filme. Mas espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de dar aquele joinha e ir lá no canal da Jenny pra conhecer o canal dela e acompanhá-la também por lá, tá bom? Se você gostou, não esquece de dar o seu comentário aqui embaixo e até o próximo vídeo. Tchau! Beijo! Tchau! 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 Tchau!